E também o Rodrigo Leão. Será outro dos convidados? É dos meus grandes desgostos na vida. Rodrigo Leão nunca me deu a hipótese de conversar com ele. Mete-me a cunha. Porque eu faço boas conversas. Está aqui prometido. Ainda agora saímos de uma conversa fantástica com a Roseta. Claro! Ok, vou lhe dar esse toquezinho. Diz quem eu sou, Manália esgoxa, para você que ele sabe. Eu sou fã, fã de fanatismo mesmo do Rodrigo Leão. Tenho todos os discos. Já te vi algumas vezes na Filga da Frente, portanto, eu sou testemunha. Exatamente, no Parque Palmela. Parque Palmela, em Cascais. Eu adoro a música. Mas, digamos que se tivesse que dizer aqui o nome de uma banda sonora da minha vida, era Rodrigo Leão. Com certeza. Oh, Rodrigo, queres mais? Rodrigo, vá-me lá a uma conversa. Eu vou ter contigo, Rodrigo, uma conversa de 20 minutos. É preciso que és milhar, Rodrigo. Olha que eu agora, com roturas de meniscos, estou a sofrer muito, Rodrigo Leão. Estou a sofrer imenso. Estou com dores a pedir-te. Dá-me uma conversa. Uma conversa inteligente. Aliás, com elas só podem ser inteligentes, não é? Claro, com elas sim. Minha santa Celina. Eu gosto de ajudar para te falar. Claro, agora tenho que me ir buscar.